Um casal de recém-casados mudou-se para um bairro muito tranquilo. Na primeira manhã que passavam na casa nova, enquanto tomavam o café da manhã, a mulher reparou em uma vizinha que pendurava lençóis no varal. Comentou com o marido, que lençóis sujos ela está pendurando no varal? Está precisando é de um sabão novo. Se eu tivesse intimidade, perguntaria se ela gostaria que eu ensinasse a lavar roupas. O marido escutou calado. Três dias depois, também durante o café da manhã, a vizinha estava de novo pendurando lençóis no varal. E novamente a mulher comentou com o marido. Nossa vizinha continua pendurando lençóis sujos. Se eu tivesse intimidade, perguntaria se ela gostaria que eu ensinasse a lavar roupas. E assim, a cada três dias, a mulher repetia esse discurso ao ver a vizinha pendurando roupas no varal. Passando um mês, a mulher se surpreendeu ao ver lençóis muito brancos sendo estendidos. Empolgada, foi dizer ao marido. Veja, finalmente ela aprendeu a lavar roupa. Será que outra vizinha deu sabão a ela? Porque eu mesma não fiz nada. O marido calmamente respondeu. Não, é que hoje eu levantei mais cedo e lavei a vidraça da nossa janela. Essa história nos leva a refletir sobre como é importante evitarmos o impulso do julgamento. Na grande maioria das vezes, julgamos sem ao menos refletirmos como anda a nossa vida. E isso não faz bem para ninguém. Bora refletir.